A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala, irmão E aí, apareceu aí o irmão Culipim Não O que é? Irmão Culipim É, não sai fora Ei Tu não é crente agora? Vai, vai para cá Tu não é crente? Crente eu sou, mas Não, não sai daí Não sai daí Mas não sai daí Não sai daí Então, não vai ser o irmão Culipim Agora, apareceu aí o irmão Culipim Porra nenhuma, rapaz Vai para lá não Vai para cá agora, hein Vamos lá, vai para cá Vai lá, foda lá Ei, senhor Não, não sai daí Eu não quero começar mais não Pode sequertar, pode sequertar Onde tu sequer Deixa eu me perguntar Tu aí, se tu Vai dar para o Cutoral hoje Vai dar o Cutoral É o seu rap que vai dar para o Cutoral Que diabo de Cutoral, rapaz Não é tu não que vai dar para o Cutoral É esta É isto é Tu lá, é irmão Culipim Minha aplicação é que tu fazia Eu estou certo Minha aplicação é que tu fazia Tu é irmão Culipim Minha aplicação é que tu fazia Que vai para o Cutoral Que vai para o Cutoral? Será para o Cutoral? Vai dar para o Cutoral? Irmão Codifinto! Homem, tu sai pra casa um caralho e vai lá homem! Sim! Irmão Codifinto! Vê essa bicicleta ali aqui! Vou jogar ela para o mano também! É tu essa! É tu essa! Não! E a... A bicicleta do Cidu Cabo mais brabo que tem aqui dentro! Mas se der o pobre não paga! Vou logo fechar a filhota! Vou logo fechar a filhota! Não! Eu vou dizer não! Eu vou dizer a ele que quebrou isso aqui! Não vai dizer que foi eu não! Quebrou a cela! Eu vou lá na casa do pai dele agora! Não vai dizer não! Ei, então me dê um dinheiro aí! Então vou lá dizer a ele! Não vai lá, pai! Porra de dor, caralho! Não tem que fechar e daí fora! Não tem que fechar e daí fora! Não fica maquinha! Não! Fale a roupa! Fale a roupa! Fale a roupa! Fale a roupa!